Música 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 Eu caminhando bem swag em direção a loja Cheio de pompa, do nada uma pá de fumaça Mano que porra é essa? Um baita do negão Deitado, que que aconteceu aqui? Na hora que eu viro o louco, ele tem um desse na mão, gelacrânio. Já dizia a minha vózinha, mete o louco. Tem um gole no bagulho, mano. Congela o crânio. Não lembro de porra nenhuma. Ficou tudo escuro. Acordei, só tinha uma jaqueta. Peguei uma gata e saí bem louco. Fui pra lua de moto, tio. Vai pra barra, toma gelacrânio. Meu nome sem. Vodka, juice, lemon, Red Bull. You know? É a nova onda do verão. I'm ok. Miga, tá louca, sabe o que é isso, né? Tênis. Puma da Rihanna. É lacrata todas as noites. Olha a caixa. E esse saquinho? Pra botar teu colar de pérola depois. 10 centímetros a mais. Todo mundo fica altinho na medida certa. Pode ser de taia, pode ser de calça, pode ser de nude. Tu vai com tudo. É Rihanna. Puma. Fenty. Pra levar pra casa e arrasar aí na night. Chinelas Ipanema com Popoto Martins. Vocalista da banda raça. Criador da marca Bezerros. Ó o detalhe. Desenho que não faz sentido. Alta costura. É unissec. Quer usar rosinha, amor? Conquistar o boy. Mina. Chinelinha da Ipanema com Popoto. Esses desenhos são muito bons. Surrealista. Confortável. Macio. Maleável. Dá pra trabalhar. Dá pro rolê pra voz. Casamento. Festa de debutante. Dança. Confortável. Dá vontade de dormir em cima dela. Lomber ela. Hype. Advances. Guarda do chinelo. Você que é empreendedor vai abrir uma startup. Isso é muito moderno. Uuuuh! Yeah. 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 Huh. 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 Tu já acorda amendoiado pra não chegar atrasado. Porque se chega e não faz o check list descontar no salário. Chega cliente com nota sem troco. E você fala. Caralho. Vontade de dar um pipoco. Mas não. Cliente importante pra gente. E a gente quer ele ir lá dentro. Eu vou falar pra você que as vezes não passa o tempo. E as vezes passa tão rápido que eu nem percebo. Como pode você estar na voz desse dia de sorte. Eu quero ver se o cara de edição é bom no corte. Dar o clink nas taxas nesse momento momentâneo. Hoje a Letícia faz o terceiro dia aqui. Não toma banho. Eu vou falar Letícia. Bora pra barra. Toma um gelacrânio. Se você não quer. E tá de caô. Relaxa. Vem comigo que eu te levo no metrô. Eu vou continuar a falar. Porque minha vente explode. Como é que pode? Vem colar com a gente na voz. Eu tô aqui tranquilo. Tô sem grilo. Continuando no equilíbrio. Pra ficar de boa. Um do bem tranquilo. Então faz parte. Talvez me passar um mate. Que aqui é pouco. Pode ser Bahia Marte. Ou Marte do leão. Porque aqui tá bom. Barriga do balcão. Pra gente é mó emoção. Eu tá ligado. Tá ligado. A vida chega. Bate a larica. Eu pego um Twix. Fica a dica. Pego um Braille do Luiz. Pra gente ser mais feliz. E depois no final. O que é que você me diz? Ah, moleque. Gostei daquele boné. Eu vou falar. Eu posso tá falando besteira. Mas lá na Lona Norte. Me encontro em Madureira. Eu tô cansado de rimar. Me falta um pulmão. O que que eu faço? Gelacrânia? Uma opção. Ou então um Tunkerb com uma tônica. Desse jeito a vida fica mais harmônica. Mas eu quero que você me diz. Quero cair na noite com o Mad. Noite feliz. Olhando pra câmera. Eu não sei agora o que eu faço. Eu peço pra você. Geral da Voz. Vem pro abraço.